Todo escritor, como o Pedro Bandeira, que decidiu-se escrever o que se chama de literatura infantil e juvenil, que se dedica apenas ao ser humano até o momento que ele sai da adolescência, o que nos interessa é compreender esse tempo todo, que eu acho que é a mais importante fase da vida. Porque essa primeira fase é quando a gente se torna o que a gente será. Do zero aos três anos, nós chamamos essa fase de primeira infância. Na primeira infância, o ser humano é muito ligado à mãe. O seu mundo é a mãe, o seu mundo é aquele mundinho pequeno da casa, ele não tem ideia do restante. Aí ele chega à segunda infância. Segunda infância, vamos dizer, ela começa aos três anos, quatro anos, e vai até uns sete anos. Olha, eu acho que essa fase mais importante até do que a adolescência, que ufa, é extremamente importante. Dos três aos sete, o ser humano começa a construir o seu social. Ele começa a descobrir que além de sua casa, há uma escolinha, há uma professora, há coleguinhas com quem ele brinca, com quem ele briga. É um momento que já a sua personalidade começa a se tornar marcante. Você já consegue ter uma ligação maior com o mundo externo. E vai ter o primeiro contato com a língua. Vai conseguir a compreendê-la, a compreender as combinações que resultam na alfabetização. Então, é nesse momento que, claro que todos os momentos são importantes, mas que eu ressalto a importância da literatura, do contar histórias, do fazer com que a criança imagine situações pelas quais ela não passou e talvez não passará, e se punha no papel, no sangue e na pele das personagens. E sofra com medo quando a personagem está em perigo, e satisfação quando a personagem resolve o seu conflito. Tudo isso é uma vivência dele que o ajuda a amadurecer os seus sentimentos, as suas emoções. Já pensou? Se todo ser humano tivesse que sofrer as consequências externas para aprender, ele morreria muito moço. A arte te ajuda a amadurecer as suas emoções. Então, quando um escritor como Pedro Bandeira produz livros para a segunda infância, ele sabe que esse ser humano está se desenvolvendo, está se tornando um ser social, está vendo que existe muita coisa diferente nesse mundo, que ele vai ter que, enquanto aprende a ler, ele vai ter que conviver com meninos diferentes, professora e tudo mais, tudo aquilo vai amadurecendo. E se ele tiver a oportunidade de ouvir histórias, discutir histórias, ele vai amadurecendo os seus sentimentos, ele vai ficando mais seguro, e da forma mais suave, mais gostosa, através de uma literatura que foi feita para ele gostar, para ele sonhar, para ele se divertir. E, aos poucos, ela, podendo relembrar, ela ouviu a história, e depois ela pega o livrinho e fica olhando a segura e tentando relembrar a historinha, ele reconta a história na cabeça dele. Ele sabe que a história está escrita naquelas marquinhas pretinhas, aquelas formiguinhas enfileiradas. Ele vai se forçando, ele já vai se forçando, ele quer entrar naquilo. Ah, essa lição vai ficar para sempre com ele. A arte, ela é educativa por ser arte, não por ser didática. A arte não é didática. Os livros dos Pedro Mandeli, de seus colegas, cutucam a emoção do leitor, penetram no leitor, fazem com que ele pense naquilo, que ele analise o que ele leu, e que ele se ponha no lugar, e que ele amadureça nesse pensar. Então, um livrinho como este, que vai mostrar que a relação entre esses bichinhos, que nada mais são do que crianças, você vai viver cada emoção pequenininha, pequenininha, e briguinhas e coisinhas pequenas, porque ela ainda é menor. Mas nesse momento a minha ideia é que ele compreenda tão bem, que os leve a compreender bem a história, a ponto de ajudá-los a ler, a aprender a ler. Muitas vezes o aluno alfabetizado, ao ler uma prosa e tropeçar, esqueceu uma vírgula, esqueceu um ponto, ela leu certo as palavras, as letras e as sílabas, mas não entendeu nada no final. Porque a prosa é mais difícil de ler, por não ter a musicalidade natural da língua falada. A poesia funciona muito bem para fazer alfabetização por causa disso. É mais fácil ele entender o que está lendo. E se ele entender o que está lendo, meio caminho andado, ele passa a gostar de ler. A criança que diz, ah, eu não gosto de ler, ler é chato, porque essa criança foi mal alfabetizada, foi mal letrada. Se eu digo, eu não gosto de ler, é porque eu tenho dificuldade de ler. Eu não entendo quando leio. Ele não diz, puxa, eu leio mal. Ele diz, a ler é chato. Para a criança dominar a língua, ela precisa de muito treino. Aprende-se a ler lendo, e lendo muito. Lendo demais, lendo o tempo todo. Sempre que você tiver oportunidade, faça a criança ler. Ela precisa saber ler. E saber ler depressa e com compreensão rápida. Porque está tudo escrito, gente. Você sabe disso. Pode não ser no papel, pode ser na tela, pode ser onde for, mas está escrito. Então, para você compreender muitos vocábulos, é preciso que você tenha lido muito. Para se deparar com diferentes vocábulos. Seu aluno treina pouco, lê pouco, ele desenvolve pouco a compreensão leitora dele. E se você der livros como esse, livros primeiro com poesia, devagar, você passa para uma prosa simplificada. Até com muita ilustração e só um textinho em prosa embaixo. Vai procurando coisas assim. Passa de um para o outro suavemente. Mas no início, é bem interessante você usar a poesia. Não precisa usar só a poesia, mas é bom usar a poesia. Experimenta esses bichos maluquinhos sob essa visão. Depois vem contar para mim. Conta nas minhas redes. Conta. Eu adoro escrever para toda a faixa em que o ser humano está sendo construído, está sendo formado. Se eu conseguir ajudar as suas crianças, seus meninos, suas meninas, a atravessarem essa fase toda com segurança, com informação, com carinho, com suas emoções resolvidas ao longo do caminho, e provavelmente ele será um ser humano mais feliz, mais bem preparado. Eu tenho experiências deliciosas da minha vida. Há uma leitora, que agora já é mais velha que o meu filho mais velho, ela me mandou uma cartinha dizendo que eu não gostava de ler. Mas, olha, a partir da leitura desse livro, agora eu gosto. E aí ficamos amigos, trocamos cartas a vida inteira. Agora é só e-mail. Quatro anos depois, ela me escreveu uma carta discutindo o que ela estava lendo. Ela estava lendo a Odisseia de Homero. Caramba! Do não gostar de ler em quatro anos, ela foi para a Odisseia. Bacana, eu consegui conquistá-la. Então ela foi para a frente. Meus leitores têm que passar por mim, não ficarem em mim. Porque eu quero que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles cresçam lindos, livres e informados. Essa é a minha missão e eu gosto muito dela. Dela não me aposento. Dela não me aposento.